Boa tarde galera! Então pessoal, hoje eu estou na mata novamente, só que para outro lado agora. Olha aqui um pinheiro pequeno. Eu vim um pouco mais longe hoje, porque a mata aqui é mais fechada. Aqui tem um carreiro, que nem fala o povo daqui, que o pessoal usa para cortar caminho. Então aqui a mata é mais fechada, onde eu estou, tem pouco movimento, quase não passa muita gente aqui, poucas pessoas que passam aqui. Tem pinos plantado aqui, bastante. É uma plantação de pinos, que a pessoa planta para comercializar. E é um lugar bem bonito, bem agradável, bem tranquilo. Graças a Deus a nossa comunidade é uma comunidade sossegada, sabe? Não temos índices de violência, assassinato, essas coisas que a gente vê que ocorre muito em cidade grande. Aqui o nosso lugar é bem tranquilo. Olha pessoal, eu estou indo pelo carreiro, como nós falamos aqui, porque eu não estou querendo entrar na mata hoje. Está muito quente e eu tenho muito medo de cobra, né? Então eu vou fazer esse vídeo para vocês aqui mesmo, porque não quero arriscar entrar na mata. Olha, não sei se vocês podem ver aqui, lá na frente tem uma casa, aquela casa lá, não tem ninguém morando nela, eu acho. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje, para vocês conhecerem um pouco do lugar que eu moro, entendeu? É um lugar muito bonito, muito sossegado, tranquilo. A mata bem fechada, está muito sujo aqui, eu não vou entrar para lá, porque está muito fechado. Então, aí eu estou fazendo isso. Boa tarde, boa tarde, tudo bem. É pessoal, passou uma pessoa aqui, me cumprimentou. Como eu falei para vocês, aqui é caminho, o pessoal usa aqui para cortar caminho. Olha, aqui tem alguns pinos que já foram derrubados, né? Que é usado para comércio mesmo. A pessoa que planta, utiliza para comércio. Pinheiro, vários, vários pinheiros grandes. Então, é assim, né? Quando a gente veio morar, a gente andava muito por aqui, não era tão mato, tão sujo. Olha pessoal, o tamanho desse pé de cereja. É um pé de cereja esse aqui. Vou ver se eu consigo chegar mais perto, para mostrar para vocês o tronco da cerejeira. Ai, vou desviar, porque aqui tem uma teia de aranha, não quero desmanchar a casinha dela. Olha essa cerejeira. Tem bromélia nela. Olha só, está cheinha de flor. Logo, vamos ter bastante cereja aqui. Os passarinhos ficam maravilhados. Não pega a teia de aranha aqui. Uma teia grande. Eu não quero desmanchar o trabalho da nossa amiguinha. Eu estou invadindo o espaço dela, né? Não é justo que eu vá destruir a casinha dela, né gente? Então, este foi mais um vídeo para vocês. E quero agradecer a todos que estão visualizando, se inscrevendo. Passem para as pessoas que gostam de conteúdos que falam sobre natureza. E breve teremos mais um vídeo. Vou deixar essa imagem para vocês. Olha os passarinhos. Vou deixar essa imagem para vocês. E vou estar encerrando o vídeo por aqui. Agradecendo a todos vocês. Muito obrigada, galera. Beijos. Beijos de luz no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.